Música Rafaela Silva do Rio de Janeiro contra a representante do Piauí Kaila Macedo Kaila Kaila Aí Proponente da Rafaela, hein? Que parada dura! Música Caetano, cada atleta tem duas opções Música Vai no ataque mesmo, né? Toma a iniciativa da luta, Rafaela Silva O posicionamento dela no dojo, já por si próprio, já coloca respeito É uma atleta internacional, né? A luta é interrompida mais uma vez Música No entanto, ela é uma atleta que todos querem ganhar dela, né? Música Rafaela Silva do Rio de Janeiro contra a representante do Piauí Música Favoritismo da Rafaela Música Fim Música A proposta de luta da Rafaela foi muito mais superior, como podemos observar E ela é uma atleta completa, né? E todos os atletas pensam em batê-la Então ela é uma atleta a ser batida Então a Rafaela está de parabéns Não sofreu muito, usou a sua experiência, a sua técnica E está o resultado, o Ipom Música Campeã brasileira, Rafaela Silva E o sorrisão da Rafaela, hein? Vem a Rafaela aí Rafaela, que foi essa luta aí? Foi uma luta de estudo, porque eu era uma atleta que eu nunca tinha lutado, não conhecia Então tentei estudar um pouco no início para conseguir colocar meu jogo e sair com a vitória Teve combate aqui que demorou 16 segundos, como é que é isso? Ah, o judô é isso, né? Às vezes você está ganhando 3 minutos e 50, você perde faltando 10 segundos Às vezes você ganha com 10 segundos de luta e o judô é isso Tem que ter atenção uns 4 minutos até o árbitro avisar que o combate terminou Você competiu aqui com categoria acima do seu peso, né? Isso, verdade Minha categoria na seleção é até 57 Hoje eu vim lutar até 63 quilos Fala um pouquinho para a gente das suas conquistas Ah, eu sou campeã mundial, campeã olímpica Já lutei alguns campeonatos brasileiros Eu cheguei da Georgia semana passada Fui medalha de bronze no Grandes Lã E eu estou voltando a treinar, a competir Então para eu pegar um pouco de ritmo Eu vim usar essa competição mais como um treinamento Para poder me preparar e chegar bem e representar o Brasil em Paris 2024 Como que é representar o Flamengo? É a melhor coisa que tem, né? Representar a nação rubro-negra, né? O Flamengo e graças a Deus conseguindo levar mais uma medalha de ouro para a nação A gente está ao vivo pela TV Esporte Amazônia Brasil e o Mundo através de um canal no YouTube Manda uma mensagem para os atletas mirins, né? Que estão começando a sua carreira Que se inspiram em você Você tem uma grande responsabilidade social, né? É, com certeza, né? Que através dos meus títulos, das minhas conquistas Tem bastante pessoas que se espelham, né? Que vêm acompanhar, vêm pedir para tirar uma foto Algumas pessoas ali que eu conheci hoje na competição Falaram que começaram o judô depois que eu fui campeã olímpica Então ter essa responsabilidade é muito gratificante para mim Poder estar inspirando novas pessoas Porque o judô transformou a minha vida Eu cresci numa comunidade, consegui reformar a casa dos meus pais Comprar minha casa Então o judô me transformou Então se com a minha história puder transformar a vida de outros jovens É o que importa para mim É o que importa que eu tenho que fazer Eu também vou... Então se você foi um aqui E aí Agora 어려ui E aí E aí Obrigado.